Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Mas o meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um botequim Que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida